Você que tá querendo recarregar seu telefone gratuitamente, chegou no vídeo certo Porque eu vou tá explicando pra vocês como realmente funciona simples e fácil, tá rapaziada? Então vamos lá pro começo aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, beleza? Aqui, ó, repara aqui que eu vou tá explicando direitinho aqui Que vocês podem até colocar aqui, ó, um bônuszinho aqui, tá galera? Um bônus aqui durante o dia de vocês, tá rapaziada? Como é que funciona? Vocês tão vendo aqui esse meu saldo aqui, 52,95, isso mesmo Eu consegui isso daqui assistindo anúncio e convidando os amigos Se você assistir anúncio e convidar seus amigos, você consegue ganhar até 12 reais com um único amigo Então preste muita atenção, vou tá deixando o link do Kawai aí na descrição pra vocês baixarem ele Vocês vão baixar, vocês vão logar a sua conta do Facebook ou o seu Gmail, fica a seu critério, tá rapaziada? E vão colocar o meu código, vocês já vão começar ganhando 1,80 reais, rapaziada Já vão começar ganhando 1,80 reais E vocês vão assistindo os vídeos aqui, rapaziada Vou tá mostrando pra vocês aqui na parte de vídeo, beleza? Vamos lá na parte de vídeo aqui, vocês terem uma ideia aqui, ó Vocês vão assistindo esses vídeos aqui Essa bolinha aqui, rapaziada, que eu já atingi o meu limite de hoje Ela vai correndo aqui, beleza? Aí você completa aqui o vídeo aqui, completou o vídeo A bolinha vai rodando aqui Você clica nessa bolinha aqui, rapaziada Vocês vão tá ganhando essas moedinhas aqui Essas moedas aqui, ó, vocês clicam nela Você pode colocar resgatar, beleza? Nessa que você coloca resgatar aqui, ó Tá vendo? Ela vem enchendo aqui, ó, beleza? Repara que eu tenho 77 centavos de reais Aí eu transfiro, resgato ela Eu consigo transferir ela, tá rapaziada? Beleza, vamos lá Preste muito bem atenção aqui na parada da recarga, tá rapaziada? Na parada da recarga Vocês clicam aqui, ó, tá vendo aqui, ó Recarga de celular é muito simples, muito fácil, tá? Tem esse parada aqui, ó, do bônus aqui, ó Vocês colocam aqui, ó Vocês ganham 3 pacotes diários de 100 megas Mais 50 SMS E 2 minutos em chamada, tá rapaziada? Aí você muda pra Claro Mudou alguma coisa, promoção da Claro Tem a Oi Tá vendo aí, ó É 200 megabytes Tem aqui 2 pacotes de 100 aqui na TIM, beleza? Eu não aconselho fazer isso Não acho legal, não deve fazer isso aqui Aqui tem a recarga aqui, ó Tem a de 10 Fica a seu critério Você vai colocar seu telefone aqui Vai escolher seu operador E você vai escolher um dos dois aqui, tá? Mas vamos clicar aqui na de 20 Que vocês verem também como é que realmente É a mesma coisa Tá vendo aí, rapaziada, ó Vivo, Claro, Oi, TIM, Nextel Algar Nem sai que porra é essa, Algar Tá, rapaziada? Aí aqui tem a opção de 10 Ó, tem a opção de 10 Tem a opção de 20, beleza? Você clica em resgatar Tu coloca aqui o seu telefone aqui O DDD, ó 55, porque é o país Brasil O DDD da sua área aí Da sua cidade aí E o seu número Você colocando em resgatar O que que acontece? Primeiramente Repara que aqui, rapaziada Eu tenho 7.700 de ouro Quando eu colocar em resgatar O aplicativo ele vai computar Vai pegar o ouro todinho que eu tenho ali E eu ainda vai descontar meu 19,23 Sacou, galera? 19,23 Isso mesmo Então eu espero que vocês tenham gostado Vou tá deixando o link aí na descrição Pra baixar diretamente Você faz o login com a sua conta do Facebook Ou com a sua conta do Google E bota o meu código E seja feliz Espero ter gostado do vídeo aí Toma junto, abração Fui Tchau 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 Tchau